Vem e me abraça, chega de graça, então vem Todo mundo olhou, parou, comentou, mas eu nem tô ligando, né? Só sabe o papo qual é, cê tá ligado o que é Da nossa história nós que sabe, né? E não importa onde eu vá, eu sei que eu vou estar De algum jeito ligado em você Se é importante pra mim, deixa eu ser assim No meu cantinho vou permanecer Vem e me abraça, chega de graça Então vem e me abraça, chega de graça Menino, vem, então me abraça, chega de graça Então vem, oh vem Sem você não vou ficar Deixa isso pra lá e vem Sei que tu me faz bem Não vou me enganar Para não embaçar Tá cheio de graça Vem e me abraça, então vem Chega de graça, menino Vem, vem, vem Vem e me abraça, chega de graça Chega de graça, então vem Ah, 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 ah Amém.